Uma segunda-feira, dia 28, o dia do funcionário público, tem novidade aqui na telinha da sua TV Arapuã. Uma nova programação com novos horários e apresentadores. Pela manhã, quem comanda o Tribuna Livre a partir das 6 horas é Nilvão Ferreira, que retorna, né? Olha, até as 7h50. É o momento de luz com o padre Nilson Nunes. Ao meu dia é a vez e a hora do Cidade em Ação com a apresentação dele, Samuca Duarte. O Rei de Verdade está em novo horário e começa mais cedo, de 1h30 da tarde e agora apresentado por Bruno Pereira. Já o manhã da gente passa a ser agora tarde da gente, a partir das 2h com Marília Lima. E o Rota da Notícia, com o vosso apresentador Vinícius Rix, que está aqui, vai começar mais cedo. Olha aí, hein? Às 5h30, não é mais às 6h da tarde, é às 17h30, hein? E no seu fim de semana, no seu final, na tela da sua TV Arapuã, no sábado tem às 10h, olha, Minha Cidade com ele, Jair Maci Andrade. E às 10h30, o Saúde e Você, com Joana Brito. Em seguida, o Cidade em Ação, edição de sábado com o Osto Luiz. Já o Rota da Notícia de Sábado, edição especial, às 6h50 da noite, com o Cacá Barbosa. Lembre-se, toda segunda tem Frente a Frente com o Luiz Torres, a partir das 10h15 da noite. TV Arapuã, a programação que você adora, feita para você. Agora, com mais novidades, TV Arapuã, a TV da gente. Eita, né, Joró?